O que é isso? Lord Sakai, estudei poesia com seu tio. Os mongóis levaram Lorde Shimura como refém. Hum, ele vai resistir. Ele é forte e resiliente, versado na arte do combate e da poesia. Você pratica haiku, senhor? Não há tempo na guerra. A guerra é a razão para arranjar tempo. O haiku permite se concentrar, eliminar o caos. Para achar paz. Exatamente. Gosto de escrever no topo do penhasco. É um de muitos desses lugares. Se procurar, vai achar inspiração por toda Tsushima. Espero encontrar lugares calmos como este, distantes da guerra. Procure os pássaros. Eles mostrarão o caminho. se cura. Trinconte погubertas porатели pelosõi interrogativamenteistas dos treinos. Tchau, tchau. 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 Um lar humilde para um samurai. Tchau. Não se mexa! Sensei Ishikawa. Filho do Lorde Sakai… Você não morreu. Seu arco teríamos nos ajudado. Bandidos me atacaram a caminho de lá. Acha que vão retornar? Um samurai nunca é pego de surpresa Sinto muito pelo Lorde Shimura Era um bom homem Ele está vivo Foi levado pelos mongóis Então há esperança? Por isso vim aqui Me ajude a salvá-lo Não posso Minha pupila sumiu Uma boa arqueira Eu ajudo a procurar Assim me ajudam a libertar o Lorde Shimura Me acompanhe, Sakai Quem mais conseguiu sair de Komoda? Ninguém sabe Tem mais alguém que possa lutar? Além de nós? Ainda não sei É bom descobrir logo Não temos como libertar seu tio sozinhos Posso ajudar a encontrar sua pupila? Posso encontrar Tomoe sozinho Tomoe? De que clã é essa mulher? Clã nenhum É uma aldeã Mas a mira dela é notável Melhor que a sua, Sakai Não o vejo já faz dez anos Você queria ser meu pupilo Você lembra? Lembro da maioria dos pupilos que rejeitei Parece que preferiu ensinar essa Tomoe Você era promissor Tomoe é mais que isso Não goste Mandem seu melhor guerreiro Desce, Samurai Bastim, Jamai Demônio Tomoe 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 Jamai A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS Um arco desses teria ajudado em incomodar É um bom arco Mas a vitória é ganho por guerreiros Não armas Você não viu as armas de fogo dos mongóis. E eles ainda não ganharam. Corte na Akayama. Tomara que sua pupila esteja lá dentro. Lá em cima veremos melhor a defesa deles. Esse lugar é perfeito. Darei um jeito de entrar e abrir o portão. Daí atacamos. Você sempre vai à batalha com o Hakama semi-amarrado? Tem uma ideia melhor? Paciência, Sakai. Os mongóis vão mandar homens atrás da patrulha. Quando abrirem os portões, atacaremos. Quanto mais esperamos, mais riscos. Tomoe corre. Ela sabe se cuidar. Vasculhe os arredores. O que podemos usar a nosso favor? Eles têm muitos arqueiros. São habilidosos, mas somos mais. Aqueles barris podem causar estragos. Vamos descobrir. Ninhos de vespa. Um disparo pode atiçá-las. Os mongóis vão ser perfurados por ferrões e flechas. Uma flechada naquelas luminárias provocará faíscas. E causará incêndios. Quando os portões abrirem, distraia os inimigos e alveje suas cabeças. Daí invadimos o forte e libertamos Tomoe. Ótimo. Agora esperamos. Estão abrindo os portões. Aguarde o meu sinal. Se prepare. Agora, mande os dez da pra melhor. Segura. Luz! Poxa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Não me julgue. Não minta pra mim. Tomoe não pode ensinar meu caminho do arco ao inimigo. Vamos impedir ela. A luta é minha. Não preciso da sua arma. Mas precisa de mim. A vitória é ganha por guerreiros, não armas. Orde Shimura o criou bem. Vamos caçar Tomoe juntos, mas do meu jeito. E quando a hora chegar, você ajuda a resgatar meu tio. Tenha minha palavra, Sakai. Vou me preparar para a caçada. Quando estiver pronto, vá até meu dojo. Não podemos salvar meu tio sozinho. Precisamos juntar mais pessoas. Encontre a senhora Masako Adat, se ainda estiver viva. Ela é uma das maiores guerreiras da ilha. Há mongóis por toda parte. Se lutarmos, vão me cercar feito lobos. Preciso achar novos meios de mantê-los longe. Uma lâmina balanceada que eu posso jogar. E pegar um inimigo de surpresa. Acabando com ele. É por isso que o outro. O que é isso? É por isso? É por isso que a gente vai derraca. Você vai derraca novos. Tchau, tchau. 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 Voz na floresta. Sob o céu estrelado, tudo defende. O velho estava certo. Meu espírito está em paz. Forte, devo escrever mais poemas. Tchau. 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 Você é um bom cavalo, meu burro. Não trocaria você por nada. Rápido, Nobu. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Também está atrás do golpe celestial de Shigenori, senhor? Essa técnica é só um mito. Yamato, músico, insiste que o mito é real. Não me surpreende. Geralmente contam as histórias dele com muito ânimo. Ouvi a história perto da forja de Komatsu. Se for tão poderosa quanto na história, espero que nunca enfrente essa técnica em batalha. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Samurai, mais velho, e tem um negócio. Vamos, robô! Lido com metal, madeira e tecido. Sou grato a você. Que suas caçadas sejam boas. Devo a vir. Andando o ar nas praias de Tsutsu. Um sobrevivente? Ou um bandido? Não sei, mas acho que ele estava chorando. O comércio anda bem complicado, senhor. Se puder trazer mais, é seu. E as camisas o protejam. Sinto o foco de sair do meu barco. As ondas no caso, uma das cenas. Precisa de uma nova aljava ou bolsa? Ah! Volte se precisar de alguma coisa, senhor. Depressa, Nobuco! Depressa, Nobuco! Depressa, Nobuco! Depressa, Nobuco!